Você gosta de teatro? Então essa dica é mais do que importante para você e uma oportunidade em espetáculo gratuito que vai ser apresentado pela Companhia de Teatro Vovó Cachola. Faz um belíssimo trabalho, não só em Franca, mas em várias cidades em todo o país. Aliás, tem convidada especial aqui no programa, eu já divido tela ao vivo, eu recebo a atriz e uma das fundadoras da Companhia de Teatro Vovó Cachola, gostei do cenário, muito obrigado aqui por nos atender no JR23 e essa apresentação do espetáculo Tic Tac Era Uma Vez, amanhã em Franca. Ana Brisa, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem Samuel, telespectadores? É isso mesmo, a gente queria fazer um convite especial para vocês, agradecendo aqui o Jornal da JR23 pelo espaço. amanhã tem espetáculo gratuito para as crianças, gente. Vamos valorizar a cultura da nossa cidade, se divertir juntos nesse espetáculo que tem música ao vivo, tem interação e é gratuito. Bacana, e o foco do trabalho de vocês, posso estar enganado, mas se eu estiver enganado, você me corrija, é principalmente para crianças, para os pequeninos, é isso? Isso mesmo, Samuel, olha, acredita que a formação cultural tem que começar desde cedo, né? Quem nunca teve acesso ao teatro, a atividades culturais, dificilmente vai valorizar o acesso a essa atividade, mesmo sempre gratuito, né? Aquele pai que nunca foi no teatro, mesmo sendo espetáculo gratuito, talvez ele não ache que foi importante levar as crianças. Então, essa formação cultural é muito importante e esse é o objetivo desse projeto e dessa apresentação. Muito bacana, estou conversando com a Ana Brisa Tamazo, fundadora da Companhia de Teatro Vovó Cachola. Aliás, nós temos, inclusive, algumas imagens aqui que mostram um pouquinho dessa apresentação. Vamos dar, como é que o pessoal fala, spoiler, né? aqui do espetáculo que o pessoal poderá acompanhar amanhã e ao vivo, claro, no Teatro Municipal. Como é que tem que fazer? Ana, explica para a gente. É muito simples. Como é um evento gratuito, né? A bilheteria do teatro vai abrir com uma excedência. Então, é só chegar um pouquinho mais cedo para retirar o ingresso e se divertir. E esse espetáculo vocês apresentaram em várias cidades? Sim, esse projeto, especificamente, ele acontece em três cidades. A gente começou em Ribeirão Preto, né? No mês de setembro. Agora vamos em Franca e depois partimos para a sessãozinho em novembro. Bom, Ana Brisa, a gente sabe, né? Que os artistas, de uma forma geral, sofreram, como todo setor, né? Sofreu muito nos últimos anos. Como é que tem sido esse reencontro, né? No tete-a-tete com o público? Muito emocionante, muito emocionante, porque é esse contato com o público, essa troca mágica que acontece ali naquele momento, né? Que move todo o trabalho que tem por trás. É muito trabalho. Nesse projeto, são mais de 30 pessoas trabalhando na equipe. É um projeto que tem acessibilidade em todas as atividades, né? Nós vamos atender pessoas com ineficiências visuais e auditivas, né? É muito trabalho. Mas retomar agora as apresentações dá todo sentido e fortalece a energia aí para a gente continuar. Então é muito importante a presença do público para a gente. Bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho também dessa trajetória, né? Dos espetáculos que vocês já apresentaram. Um pouquinho mais sobre a história da companhia de teatro Bovó Cachola. Por favor. Ai, que legal, Samuel. A companhia de Bovó Cachola é daqui de Franca, né? Estamos há oito anos produzindo espetáculos de teatro e projetos culturais. Nesse período, a gente já alcançou um público de mais de 25 mil pessoas, né? Que assistiram os espetáculos da companhia Diretamente Frente. Nós trabalhamos especificamente com a cultura popular brasileira, que é o que nós mais amamos, de paixão. Porque é um universo muito rico, né? A nossa cultura é muito rica. Em termos de seres encantados, música, várias manifestações da cultura popular, que a gente também busca trabalhar um pouquinho nesse espetáculo. Então, desde 2013, nós trabalhamos com histórias da cantaria popular brasileira, lendas indígenas, lendas da matriz africana, né? Então, o público pode esperar nesse espetáculo vários contos da cultura popular brasileira. E a ideia é que a gente entre nesse tempo encantado das histórias. Não sei vocês, mas a gente aqui, quando começa a ouvir uma história, sai do tempo do relógio, né? Pra entrar nesse universo mágico que é cheio de seres encantados, muita diversão, alegria. E é isso que a gente espera vivenciar com o público amanhã. Bacana. E um mundo onde a tecnologia está em todos os cantos, né? Inclusive nas nossas mãos, como nós estamos aqui conversando também através dos recursos tecnológicos, acredito que seja um pouco mais difícil pra vocês pra despertar principalmente o interesse da criança ou não? Olha, o interesse sim, né? Porque hoje são muitos estímulos que a criança recebe. E pra quem não teve acesso, é ainda mais difícil, porque às vezes a criança não vai achar tão interessante, né? Ah, ir no teatro, o que vai acontecer? Então, despertar o interesse sim, a princípio sim. Mas depois que a criança tem esse acesso, ela tem essa vivência, como se fosse algo muito único, esse contato humano, né? Ele é totalmente diferente, que é algo que a tecnologia não consegue suprir. Então, é muito importante essa vivência, né? Pra gente poder experimentar. Porque a arte é algo que a gente só pode falar dela quando a gente vive, quando a gente experimenta, né? Então, é muito importante. Bacana. Sete horas e vinte e três minutos. Quero agradecer a Ana Brisa Tamazo, uma das fundadoras da companhia Bobo Cachola. E sinta-se à vontade aqui no JR23 pra futuras e novas entrevistas, pra falar desse belíssimo trabalho. E mais uma vez, parabéns aí por todo o trabalho desenvolvido, viu Ana? Tamuel, nós agradecemos. Esse espaço pra divulgar cultura é extremamente importante, né? Pra que essa acessibilidade, ela aconteça. Nós já temos projetos novos pro ano que vem. Com certeza a gente vai querer vir aqui contar as novidades pra vocês. Muito obrigada e até amanhã, pessoal. Até amanhã. Sete horas e vinte e quatro minutos. Como o programa é todo ao vivo aqui, eu queria que o Celso Kinder voltasse as imagens. E eu posso estar enganado, mas tem aí o som, né? Nessas imagens. E a gente já vai pro intervalo, mas você vai acompanhar um pouquinho do que vai acontecer no Teatro Municipal amanhã com a apresentação da Companhia Teatro Bobo Cachola. Bom dia! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto